Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu venho mais uma vez com um vídeo aí, vocês gostando aí, se inscreva no canal. Não esqueça de assinar lá o sininho de notificações. Venho mais uma vez aí fazer um vídeo aí na troca de vela do Fiat Attractive, entendeu? Palio Attractive, ano 2015, mostrando pra vocês aqui ó, como que é fácil a troca aí das velas, entendeu? Primeiramente, vocês retiram, afrostam essas travas pra retirar o filtro de ar dele. Beleza. Aí vocês vêm, desacopla essa mangueira aqui ó, ela é encaixada, vocês puxam até ela soltar, entendeu? Dá uma pressãozinha que ela solta. Essa trava aqui não interfere em nada não, ela solta, tá? Depois vocês pegam forçando um pouco aqui, até esse encaixe pular dessa trava que pega em cima do motor, tanto de um lado quanto do outro, entendeu? Aí você vem, desencaixa ele que ele prende aqui também ó, ele encaixa ali ó, essa acoplagem aqui, você força um pouquinho que ele solta. soltou ó, você levanta, você vai ter acesso total no motor, entendeu? Ter acesso total no motor, se eu quiser passar um pano, limpar, aí é... Cada um faz, entendeu? Vou mostrar pra vocês aqui ó, a viela dele fica aqui, eu tô utilizando essa chave aqui ó, é a medida correta daqui né, eu não... é 3 oitavos, mas eu acho que é 16 milímetros, entendeu? Olha ó, 16 milímetros longa, pra ela poder pegar na chave, na... pegar na vela, aqui ó, a vela nova, ela encaixa na vela nova tranquilo, ó. Só que ela encaixa, e ela passa aqui, aí aqui em cima encaixa uma chave 19 de caixa, aí você coloca ali e consegue afrouxar, entendeu? Já tô tirando a primeira aqui, são 4 aqui, vou tirar ela, vou tirando uma de cada vez e vou mostrando, tá? Daqui a pouco eu volto aí, continuação... Olha aí galera, dando continuação ao vídeo aí ó, a primeira vela que eu tirei, mostrando pra vocês ó, bem deteriorada, entendeu? Muito suja mesmo, o carvãozinho dela já tá, acho que beleléu já, tá muito gasta, é nova, diferença lá, entendeu? Essa daqui é original ainda, nunca foi trocado, essa NGK aqui ó, foi a que veio no carro mesmo, entendeu? O dono nunca trocou, eu já fiz a substituição da primeira, ela pega aqui, entendeu? Agora eu tô tirando a segunda, pra poder dar continuação ao serviço, tá? Deixa eu soltar aqui, pra pessoa só ficar ruim de me mexer ó, soltando aqui, aí pra ver como que está o estado dela, entendeu? Tô usando essa chave de caixa, 16 que eu mostrei no vídeo, entendeu? 16mm, e a 19 que encaixa no 16, com alongador, Aí eu consigo fazer a retirada normalmente da vela, entendeu? Tem gente que usa a chave própria pra isso, tá? Mas eu não utilizo aqui não, eu tenho aqui outras chaves, eu utilizo as outras, entendeu? Aí daqui a pouco eu dou continuação aí, mostrando o término do vídeo, valeu? Um abraço aí galera, com o término do vídeo aí ó, Eu peguei essa chave aí com o amigo, porque aquela outra que eu estava não dava, entendeu? Essa aqui também é 16mm, só que ela é mais longa, entendeu? Tem na faixa aí de uns 8cm mais ou menos, pra ela caber aqui dentro Muito difícil mexer aqui, entendeu? Então você tem que prestar atenção pra você não arrebentar os cabos de vela Esse carro aqui é muito apertado, pra fazer troca de cabo de vela, alguma coisa aqui no motor, em volta do motor Valeu? Só falar pra vocês terem mais atenção aí quando for trocar a vela, porque não é fácil não, tá? Pra quem não entende, é melhor mandar um profissional mexer, porque é um pouquinho complicado Valeu galera? Se vocês gostaram do vídeo aí ó, dá aquele joinha Não esqueça de assinar lá o sininho de notificações Deixa suas sugestões, suas dicas, críticas É tudo aceito, valeu? Um abraço aí do seu amigo Carlos Maggioli